Olá meu amigo, tudo bem com você? Olha só, hoje é dia 20 de maio e olha a mais nova loucura da prefeitura aqui. Eles acabaram de soltar um comunicado aqui, por conta da antecipação do feriado, coisa que eles decidiram lá entre eles. Antecipação do feriado para sexta-feira, 22 do 5, a Secretaria do Desenvolvimento Social de Tacoaxituba adiará a distribuição do segundo lote de cestas básicas do programa Alimento Solidário para a próxima quarta-feira. dia 27 do 5, das 9 às 16, no Ginásio Municipal de Esportes. Olha só a loucura da prefeitura. Prefeito, a fome ela não espera, os caras já estão com a cesta básica, eles vão adiar, em vez deles anteciparem, entregarem tudo agora, eles vão adiar a entrega das cestas básicas em Tacoaxituba. É uma falta de sensibilidade gigantesca do pessoal da prefeitura, do senhor prefeito, porque a fome não espera, isso é uma vergonha.